Marcha picada animal de nome, reservado campeão animal Madalena, propriedade do Gustavo, município de Santa Rita do Dural, Mariana, apresentado pelo Gustavo. Campeão categoria regional, Marcha picada, no segundo poeirão entre a Mendocí, Santa Rita do Dural, campeão animal de nome, proval, propriedade do Fábio Aras VW, município de Santa Rita do Dural, Mariana, apresentado pelo primeiro prêmio animal preciosa, propriedade do Renato, município de Santa Rita do Dural, Mariana, apresentado pelo Renato, aos comentários, nosso árbitro, Osvéias da Glória. Olá gente, aí primeira categoria da tarde, Marcha picada regional, aí três animais, pode sair o primeiro lá, pra gente fazer os comentários, aí três animais, realmente, cada coimal com a sua qualidade, cada um com o seu serão, pode segurar o primeiro aí, só pra esperar perfilar um pouquinho, cada um com a sua qualidade, cada um com o seu serão, sem sombra de dúvida, hoje quando a gente monta aí, sem sombra de dúvida, o cavalo tordilho da primeira colocação, a melhor montada do campeonato, a pouca aí no maior lugar, a frente, e quando a gente fez a rédea livre, sem sombra de dúvida, a melhor rédea livre do campeonato. Pode soltar aí o primeiro? Vamos lá. Se a gente olhar em relação ao segundo e o terceiro, mesmo que o segundo animal já desperdiça no seu antemão, passando um pouco no joelho, mas aí a ela já perde o recurso, a mão mais limitada, já não acompanha a tropa com tanta facilidade, e quando a gente monta, ela já não deu o recurso, ela dá um pulinho na perna, a gente tenta tocar ela, ela já não consegue alcançar os outros animais, então perde o recurso, perde um pouco na coordenação, se a gente olhar a mão mais dura, a perna trabalhando mais dura, e dando sempre um pulinho. Então aí no recurso, mesmo que o cavalo de segundo perde os anteriores, ganha na potência da perna, ganha na montada, e nas transições da marcha média, curta e longa. Por isso a minha opção, pode parar de terceiro? Entre um e dois? Aí sim, quando a gente monta nos dois animais, já começa a vantagem do primeiro. Ele é mais macio, ele é mais cômodo, a frente tá mais no lugar, tá mais confirmado. Se a gente olhar o animal de segundo, toda hora tá subindo a frente, oscilando, invertendo, correndo de frente, subindo no antemão, já desperdiçando o movimento. E quando a gente fez a ré de alívio, é realmente a melhor ré de alívio do campeonato, sem sob dúvida que a hora tá pedindo a colocação. Por isso a minha opção, parabéns, proprietários e apresentadores.